E hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho, em cirurgia plástica, nós vamos falar de lóbuloplastia. Isso incomoda muitas mulheres, não é? Muito, assim, às vezes a gente fica pensando que no lóbulo da orelha é uma coisa que só serve para colocar brinco. Não, mas eu acho que ele é um sinal de envelhecimento. É um sinal de envelhecimento, é um procedimento que a gente faz em uma pessoa, todo o círculo de amizades normalmente, fica curioso e daquela pessoa já vem várias outras interessadas em melhorar o aspecto. Claro. Basicamente, tem dois tipos de lóbuloplastia. Naquele caso, onde a pessoa um pouquinho mais de idade está achando que o lóbulo está muito grande, flácido. E a lóbuloplastia é daquela pessoa que teve a orelha cortada pelo brinco. Toda pessoa fica, quando envelhece, com o lóbulo flácido? A orelha normalmente cresce, o lóbulo também, pelo uso crônico de brinco, mas não só os homens também que nunca usaram o brinco, o lóbulo vai crescendo. Então, assim, ele é um sinal de envelhecimento. Ele é um sinal de envelhecimento. Então, assim, a gente divide em dois tipos de lóbuloplastia. Aquela lóbuloplastia, onde não há um rasgo pelo brinco, aquele simplesmente a gente fecha, faz uma plástica para permitir que a pessoa volte a usar o brinco. Esse é uma categoria. Esse é aquele que rasgou o brinco. Exatamente. Ou de uma forma abrupta, que alguém enganchou o brinco, rasgou a orelha, ou aos pouquinhos o buraco do brinco foi aumentando, aumentando até que abriu. Então, esse procedimento se faz muito bem. A gente vê também casos de pessoas que têm dois furos de orelha e que juntam. Também. Não é a própria. Então, todos os procedimentos que são feitos no lóbulo, a gente chama de lóbuloplastia. Existe esse que é do rasgo do brinco, que é muito feito também. É muito comum as pacientes pedirem, principalmente quando rasga completamente. E a lóbuloplastia, para rejuvenescer o lóbulo da orelha, muitas pessoas desconhecem que pode ser feito. Duas situações. Quando a pessoa quer só a melhorada do lóbulo. É muito comum, durante uma plástica de rosto, um lifting, já naquele mesmo momento, você faz uma cirurgia para correção do lóbulo também. Então, a gente diminui, tensiona, remodela o lóbulo. Se a pessoa quiser mexer só no lóbulo, sem mexer em mais nada, também. Aí vem um procedimento com anestesia local, feito em clínica, feito em consultório, tranquilo. De seguida pode usar brinco. Existem duas situações. Uma, o lóbulo muito grande. Onde a gente tem dois tipos de plásticos mais comuns. A gente reduz e tensiona, o lóbulo fica menorzinho, muitas vezes mais bonito, mais arredondadinho. Que a cicatriz é bem... É isso que eu ia te perguntar. Se... Tem dois tipos de maneiras de fazer. Uma, que a cicatriz fica bem onde o lóbulo cola no rosto. Nessa parte fixa do lóbulo, não percebe. Ou, se o lóbulo é muito grande, a gente faz uma plástica dentro do lóbulo. Muitas vezes tem que fechar o folhinho do brinco. Para reduzir ele de uma maneira inteira. Então fica uma cicatrizinha muito discreta. E ele... E é uma plástica onde a gente reduz bastante o aspecto. E isso é nível ambulatorial? Faça nível ambulatorial. Tá muito tranquilo. Vai direto para casa. Não dói, não sangra. É bem tranquilo. E anestesia local. Anestesia local. Então, é um procedimento bem tranquilo. E muitas vezes a pessoa só se dá conta que dá para fazer quando uma amiga fez. Mas toda a diferença. Mas toda a diferença. Principalmente naqueles casos onde o lóbulo está muito comprido. E às vezes a pessoa não se dá conta. E às vezes enxada em uma foto. Ou às vezes o filho, o neto repara. Ah, avó, mãe, como que tem isso aqui comprido? E aí as pacientes vêm me perguntar se tem alguma coisa para fazer. Mas é um procedimento bem tranquilo. E por incrível que pareça, o resultado se nota. Porque assim, a orelha comprida é uma coisa que remete a envelhecimento. Claro. Então isso aí é uma coisa simples que se consegue reperter. Amada. Mas semana que vem a gente volta direto aqui da Clínica Cuíro. E aí Obrigado.